Estamos de volta, hoje nós estamos conversando com Ricardo Costa, estamos comentando a respeito dessa campanha, campanha importante para esse momento que nós estamos vivendo, é a campanha do Evangelho, campanha mundial do Evangelho em Casa. Mas antes de nós retomarmos a essa conversa, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos. Nós queremos chegar a lugares mais distantes, a pessoas que não têm acesso à informação, ao consolo, à orientação, e você pode contribuir associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0812 1838, colabora para que nós tenhamos a condição de chegar a esses lugares com mais qualidade, a lugares distantes. Felicitar as pessoas, por exemplo, com esse ensinamento do Evangelho no Lar, para que elas se harmonizem e consigam ultrapassar todas as suas dificuldades e se tornarem pessoas mais felizes. 0812 1838. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Ricardo, quando nós falamos, você falou dos conflitos na família, mas nós temos visto nós temos visto muitos conflitos no mundo, principalmente no Oriente Médio e no mundo todo. Como que o culto do Evangelho em casa pode mudar esse campo energético, nessas regiões, principalmente? No Oriente Médio, você começa a ver aqueles conflitos, você dá uma angústia, né? O que fazer? Hoje em dia, a minha visão disso tudo é que o seguinte, nós temos os nossos irmãos queridos e amados do Oriente Médio, meio que taxados como pessoas violentas, pessoas capazes de destruir em massa, e nós nos esquecemos das grandes potências militares e econômicas do mundo que são responsáveis por essa fomentação. Ou seja, eles estão fomentando o ódio, estão fomentando a dificuldade, o sofrimento das nações pelo mundo. São esses mesmos dirigentes mundiais de grandes países que falam de paz na mídia, na televisão e, ao mesmo tempo, são responsáveis hoje por um investimento em equipamentos e materiais de guerra, de destruição em massa, de mais de um trilhão de dólares por ano. São valores que poderiam equacionar a fome no planeta em até três vezes. Ou seja, essas pessoas é que fomentam o ódio e a guerra no Oriente Médio e no mundo inteiro. Então, nós temos que compreender que os irmãos do Oriente Médio, nossos irmãos Árabe, nossos irmãos muçulmanos, eles não são responsáveis pela violência do planeta. Mas nós, como seres humanos, somos responsáveis quando nós não assumimos uma postura moral decente, adequada. Então, qual é a função do Evangelho? É através da prece no lar feita com o seu livro sagrado. Não precisa ser com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas com o seu livro sagrado, que neste momento, todos os irmãos de todas as religiões possam fazer, realizar este estudo, esta prece, este comentário sobre os conhecimentos do seu livro sagrado em família, para que possamos alcançar a paz, saindo de dentro do lar para o mundo. Esta é a união magnética de pessoas pensando no mesmo objetivo, sintonizando e se transformando. Porque não adianta você fazer prece, você orar, você ler seu livro sagrado, se você não se transformar. Sim. Se você não buscar. Claro, nós precisamos estar nos melhorando passo a passo, mas não podemos esperar uma eternidade para nos transformar. Nós temos que ser coerentes, né? Exato. Falou, faz, né? Exatamente. Se eu falo, eu tenho que fazer. Exatamente. Eu devo fazer, né? Então, essa é a intenção da campanha. E nós temos que tirar essa coisa de que as pessoas pregam esse marco de que é uma guerra religiosa. As religiões, ao contrário, elas só pregam o bem. Sim. Então, as pessoas começam a taxar isso porque isso fica virando uma barreira de proteção para quem realmente fomenta o ódio. para quem realmente fomenta a dor, a dificuldade, que são os países líderes em investimento em materiais bélicos e destruição em massa e que tem fábricas gigantes de tanques, de helicópteros, de bombas e tudo como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, que matou milhares de pessoas por conta dessa vontade de poder através das armas, através do poder bélico. Então, nós podemos entender que essas pessoas, esses espíritos que nós estamos comentando, que são considerados violentos, criaturas que só querem guerrear. A gente pode entender isso como um pedido de socorro porque, fazendo uma analogia com o filho, o filho quando faz alguma coisa equivocada, a impressão que se tem, ou pelo menos eu entendo isso, que ele está te chamando a atenção para uma carência, para a falta de alguma coisa. Será que esse povo não é isso também, Ricardo? Eu acredito muito nisso. Aquela história, aquele velho refrão de que aqui se faz, aqui se paga. Então, quando você começa a focar na sua gestão como presidente de um país, focar nessa questão de fomentar esse problema de ódio, de guerra, de rancor e criar esse marketing negativo. Porque se você pegar hoje o pessoal da Síria, o povo da Síria, você vai conversar com cada um hoje e vai perguntar a ele, você queria essa guerra? Você queria isso? E você vai ver que é um grupinho por interesses privados, particulares, empresariais, tem muitos interesses aí, que decidiram por isso. Por isso que a gente convoca todas as religiões. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, de onde mais de 5 bilhões têm uma religião. Então, nós somos maioria. Por que nós temos que ceder ao ódio, à guerra? Muitos de nós não conhecemos o verbo pasear. Muita gente não sabe que existe o verbo pasear, mas o verbo guerrear é ensinado nas escolas todos os anos. Então, é possível começar a mudar. Exemplo, existe uma proposta do Movimento Paz pela Paz no Brasil, que é propor que cada sala de aula tem o nome de um pacificador. pacificador, para que as crianças comecem a aprender com o pacificador Jesus Cristo, com o pacificador Mahatma Gandhi, com Madre Teresa de Calcutá e com tantas outras figuras que nos trouxeram tantos ensinamentos e que nós acabamos nos buscando livros e conhecimentos sobre a guerra, sobre o poder da guerra, o poder disso. Então, nós temos que realmente rever toda essa mecânica humana para que a gente possa buscar paz saindo do lar, através do estudo das palavras sagradas do seu Evangelho e possamos levar isso para o mundo. É, porque cada família vai levar para onde está situada, né? E aí isso vai aumentando, né? É como se a gente pudesse sair do planeta Terra e olhar-se para baixo e visse várias luzes acesas onde o Evangelho está sendo... Porque realmente ele acende a luz, né? Exatamente. Chico Xavier já disse, né? E o próprio Neil Lúcio no livro também fala que quando o Evangelho faz, toda a rua recebe assistência. Então, imagine várias pessoas no planeta inteiro falando do bem, falando da paz, conversando com o seu filho, trazendo o seu filho. Quantos jovens nós perdemos pela droga? Pois é. Porque nós não temos essa oportunidade de falar de Jesus dentro do lar. Muito bom. Nós vamos continuar já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Até já. Até já.